Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa aqui do programa Pró Funcionário no curso de Infraestrutura Escolar na nossa disciplina de Projeto Integrador. E hoje eu vou mostrar pra vocês mais um exemplo de projeto. Um projeto que foi executado lá no campus que eu dou aula. Na aula de apresentação eu falei pra vocês que eu sou professor de materiais de construção, de execução de obra. Bom, lá nas atividades a gente acaba gerando muitos resíduos de construção, resíduos sólidos. A gente produz concreto, faz argamassa, faz os ensaios lá na prensa, tudo mais. Ensaios com blocos cerâmicos, com tijolos pra avaliar a resistência. Só que depois a gente faz os ensaios, faz essas práticas e isso tudo vira resíduo. E vai pra caçamba lá de resíduo. Só que acumula muito material ao longo do semestre, ao longo do ano, até porque tem outros professores também com outras turmas que dão aula. E aí o descarte, a gente não pode ser fazer de qualquer jeito, né? Vocês vão estudar também aí na parte de gestão ambiental. E aí surgiu a ideia. Como a gente conseguiu, propostas pra gente conseguir reutilizar esses resíduos lá na própria aula. Tendo aula pra utilizar esses resíduos. Então a gente misturou a parte de gestão ambiental, a gestão de resíduos, com a parte de prática de obras. E aí nós fizemos dois projetos bem legais que eu vou mostrar pra vocês agora. O primeiro foi, a gente tinha uma área, uma parede, que ela já estava um pouco deteriorada, com falhas de impermeabilidade, falhas de umidade aí. Então nós fizemos o tratamento e aí fizemos um painel bem bonito lá, com os resíduos de corpo de prova de concreto. Dá uma olhada aí. Essa área aqui é a área de produção de concreto e argamassa. E ela estava bem abandonada nos últimos tempos, então a gente resolveu dar uma restaurada nela, deixá-la um pouco mais agradável, construindo um painel com reutilização de corpos de prova, que tem aqui na caçamba, dos ensaios. A gente estava fazendo essa questão da gestão ambiental, pra reutilização dos materiais. as meninas estão fazendo agora o processo de impermeabilização da parede, com argamassa impermeabilizante, pra depois a gente começar a sentar os corpos de prova, um em cima do outro, que tem ali nas filhas. e aí o o e o o o E aí, gostaram? Ficou bonito, né? E aí, depois nós fizemos um outro projeto, já com outra turma, que era uma parte do pátio que estava meio feia e tinha uma árvore. E essa árvore estava com a raiz exposta, um coqueiro, na verdade. E aí, como cuidar dessa parte ambiental ali, de preservar a raiz daquela árvore, a árvore, e dar uma reurbanizada naquele pedaço, que não estava muito bonito, utilizando também resíduos de obra, resíduos da construção civil. Ficou bem bonito o nosso projeto. Dá uma olhada. O nosso campus estava com o problema de ter muitas árvores com as raízes expostas. Então, a gente decidiu resolver o caso de uma árvore. Até porque a resolução seria meio complicada. Mas aí, senão, eu gostaria de levar a parte. Ao longo do serviço, a gente percebeu que do lado aqui tinha uma área que estava sendo inutilizada. Então, a gente pensou, por que a gente não pode fazer alguma coisa aqui, dar uma urbanizada aqui? Então, como aqui antes era só barro, a gente pegou a enxada, deu uma passada superficial e a gente forrou de resíduos. Resíduos e brita. E assim, dando esse formato que lembra, remete, ao calçadão da praia de Copacabana. Copacabana. A gente vai levar esse creme, o negócio em lá, né, vamos lá, anota. Oh, calma aí! Vou assistir o posto de breque aqui. Eu vou pressionar. Vamos lá, vamos lá! Eu vou me cortar! Eu vou me cortar até aí! E aí? Gostaram? Espero que sim. E agora eu vou querer saber de vocês. Vocês já viram lá o lavatório que a gente fez na Covid? Vê esses dois exemplos com resíduos? E aí, já teve alguma ideia? Tem alguma coisa que você acha que dá pra fazer aí na sua escola? É isso que eu vou ensinar, que eu quero, na verdade, vou ensinar? Não, eu já dei a ideia. Vocês que vão me falar o que vocês querem fazer. Tem algum problema, alguma coisa que vocês acham que com uma ideia simples, algum projeto assim é possível resolver? Lembrando que isso pode ser feito em grupo, tá? Todos aí que estão fazendo o curso na mesma escola, vocês podem pensar juntos o projeto. E aí, na nossa próxima aula, eu vou mostrar pra vocês a como escrever, como que vocês vão formalizar essa ideia no formato de um projeto e me enviar, tá? Pra gente ser a avaliação aqui desse projeto, pra gente ir depois pensar na execução também. Então, espero vocês na próxima aula. Um abraço e tchau! E aí, tchau!